Fala, quanto tempo você quer de vídeo? Eu quero no mínimo duas horas. Eu passaria duas horas vendo esse vídeo. Qual é o nome do vídeo que você deu? MB, o filme, by Cris e Panda. Não, não, não tinha nerd. Muito bom, aí é bom que vocês vão se ver no vídeo. Ai, obrigada. Fala, meu povo, você conhece a escola de magia e bruxaria do Brasil? Pois é, nós temos a nossa própria escola de magia e bruxaria, onde nós, bruxos brasileiros, também conhecidos como bruxos brasileiros do nosso badil, escolhemos as nossas casas, que são quatro, águias, a melhor casa, esquilos, a mais divertida, tigres, a mais braba e serpentes, aquelas que não devem ser nomeadas. A gente está aqui na porta do castelo, já já o portão vai ser aberto, magicamente pelos professores e mais uma turma adentrará pelos portões da MB, para poder assistir suas aulas, fazer suas provas e, claro, participar de algumas tretas do mundo bruxo, afinal, não existe mundo bruxo em paz, não é mesmo? Sabemos disso muito bem. Ninguém dorme em paz quando se tem magia no meio do rolê. Para você vir para a MB, você vai acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, logo o primeiro link, escola de magia e bruxaria, primeira lição, descobrir qual é a sua casa. E é muito importante que você seja sincero no teste das casas. Depois, você vai ver qual é a próxima edição da MB e vai se inscrever. Se você nunca veio, é legal você começar pelo ano 1. Nós temos aqui, neste castelo maravilhoso, que fica em Vila Vareta, também conhecida como Campos do Jordão, para a galera que é juruá, ou seja, que não é bruxo, você vai fazer o ano 1, 2 e 3 e, depois, você pode ir para o Instituto Flamel, que é uma instituição de ensino superior para alquimistas. Acho chique. Claro que não é só alquimista que vive no mundo bruxo. Eu, por exemplo, quero ser uma jornalista de muito sucesso do mundo bruxo. Então, eu provavelmente não irei para o Flamel, mas irei para algum outro instituto que abrirá a inscrição muito em breve. Se você ficou interessada em vir para a MB ou em ir para o Instituto Flamel, que é uma outra edição completamente diferente, que depois a gente vai explicar melhor para você, você me diz, coloca aqui nos comentários todas as suas dúvidas, que aí a gente vai te ajudando a participar desta maravilhosidade, recheada de magia e diversão. Agora, bora lá, que eu estou ansiosa para entrar nesse castelo, e fazer a magia acontecer. Movimentações acontecem na porta da escola. Primeiro ato, a treta. Bom, em setembro, quando fizemos o nosso primeiro ano da MB, aqui neste castelo maravilhoso, nós fomos informados pelo The Bruxel Times, o melhor jornal que você respeita, que estava proibido o uso de cajados. Não sei se você sabe, mas cajado é um dos itens que conserva a magia, utilizado para fazer magia por diversos bruxos. Não só de varinha vivem os bruxos. Logo depois, descobrimos que o professor Vladimir Tristão, professor de poções, havia sido atacado e, consequentemente, não daria aula naquele ano. Isso já deixou todo mundo meio tenso, meio preocupado. Afinal de contas, quem traria um cajado para a MB? Se pensou que a luz emana na ponta da varinha... pensou errado. O que aconteceu com Vladimir Tristão? O passado dele e de todo mundo bruxo teria algo a ver com este ataque? Estariam os alunos dessa edição da MB em perigo? Muitas coisas terríveis ainda nos aguardavam naquele fim de semana. No meio de toda essa confusão, proibido cajado, tristão atacado, o que está acontecendo? O mundo bruxo está sofrendo alguma retaliação de alguma coisa que aconteceu em algum momento, talvez em 1996? Talvez! A gente vive também tretas internas, tretas pessoais, que são nossas, particulares, da escola de magia e bruxaria. Como, por exemplo, a discussão belíssima entre alma dom... alma domas... alma domas, diretora da Casa das Serpentes e Hércules Ourinho, o melhor professor que a MB já viu no universo e tudo mais. Tem algo que ataca mais ainda um bruxo é isso. Mexe com caráter e com a moral de um bruxo. Até porque... Exato. Hércules Ourinho e alma damas bateram boca. Você, que não faz aula de alma damas e Hércules Ourinho, está perdendo ótimas, ótimas experiências de treta que acontecem nessas aulas. A revista Meli que o diga, hein? Exatamente. São fofocas para toda a eternidade do mundo bruxo. Temos ali discussões inteligentíssimas sobre 1996, sobre a brigada dos amaldiçoados, sobre será que nosso querido diretor Boris, que tem noção do perigo que ele está trazendo para os alunos, tudo isso e muito mais na aula de Hércules Ourinho. Dentre toda essa treta, tem coisa fofa acontecendo também. Afinal de contas, temos um novo professor na escola, nosso querido Kekê, que dá aula de geografia e nos ensina todo o mapa do Badil, aonde estamos, para onde iremos. Estuda a atmosfera terrestre, estuda a atmosfera terrestre, conforme o processo atmosférico, como o presente tempo e fenômenos maiores. Conhecemos Turmalina, um lugar lindo, que tem leite azul, de vaca azul. Sério, eu visito em Turmalina. Além de Kekê, que é uma grande novidade, uma ótima aquisição, a escola de mais de bruxaria, eu amei a aula dele, gente. Façam a aula do professor Kekê. Temos o nosso campeonato de Argobol. Você conhece? Argobol é o melhor esporte. Movimenta 2 milhões de dobrões por ano. É um dos esportes mais ricos deste universo maravilhoso. Allez les bouts! Allez les bouts! Hey! Hey! Hi! Hoor Ö Pure, Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui preparados para o último jogo, que vai ser águias contra esquilos. Aí eu pergunto para vocês, time, vocês estão prontos para o último jogo? Claro que quem venceu foram os esquilos, porque eles são valentes, e o rolê do coração, esquilo, esquilo. Entrou, fez, ah, eu sou fofa e ganhou o campeonato. Mentira, eles jogaram bem, eles se esforçaram, eles se dedicaram e ganharam. Parabéns esquilos. Como é que é ser tão lindo assim? Cara, eu fiz, ah, a gente fez um curso primeiro, né, e agora eu estou pegando o mestrado. Então, tipo, sei lá, é uma confusa, sabe, eu estou treinando faz tempo, e eu espero que eu ganhe hoje o Miss Bumbum desse ano, e é isso. Deveria ser as águias. Mas aí é quando que a treta volta. Você estava achando que a EMB era só comida gostosinha, professores fofinhos, aulas divertidas, turmalina, e campeonatos de arrago a bol? Claro que não! Treta e scamming o tempo inteiro nesta EMB. E depois de um campeonato, balissimamente vencido pelos esquilos, tivemos a treta plantada nesta edição da EMB. Eu sabia que tinha a ver com o Tristão. Falei, falei, o que que acontece? Explica! O cajado é proibido esse ano aqui, e o Vladimir Tristão sumiu, e ele estava passando por um momento de estresse porque ele foi atacado, então... E o Vladimir Tristão é professor dos esquilos. Isso. E o diretor da casa dos esquilos, ele é o único que usa um cajado. Uma bengala, mas... É, mas é um cajado. E ele sumiu, a gente não sabe onde ele está, ele foi substituído, e agora... E agora, a gente acabou de saber que na sala comunal dos esquilos tinha um cajado, e o Boris estava passando por um cajado aqui. Ou seja, o Tristão pode ter colocado aquele cajado na sala dos esquilos, e ele pode estar por aí, se fazendo de mago negro, e aí é um mistério. Os magos negros... Você acha que é o Tristão que está por aí? Eu acho que é o Tristão. E vocês? Com certeza. Também? Você acha que é um mago negro? Eu acho. Eita! E você acha o quê? Eu acho que é um dos professores. Eu acho que eu estou com medo, fala aí. Você acha que é o Kekê? Acho. Não, não acho que seja o Kekê. Eu acho que seja o Kekê. O Kekê acabou de entrar também, não tem muita luz que está sobre ele. O Kekê também é dos esquilos. O que é que está passando mal, gente, ali embaixo? Eu quero saber quem é que está passando mal. Tem alguém passando mal? Tem. Tem? Mas eu acho que é uma lona. Eu acho que é uma esquilo, que ela ficou nervosa porque perdeu 50 pontos. Será que ela achou o cajado? Cara, mas será que um cajado perdeu só 50 pontos? E como é que é perder 50 pontos do nada? Cara, alguma coisa tem que tirar a ponta da gente, senão a gente não perde. Então, justo. Um cajado foi encontrado na sala dos esquilos e nem eu e nem você consegue acreditar que foi algum esquilo que colocou esse cajado lá dentro. Eu estou até agora tentando descobrir quem foi esta pessoa sem alma, sem coração, sem mente e sem sangue que colocou um cajado dentro da sala comunal dos esquilos. Mas quem disse que é sem alma? Será que é com alma? Damas? Gostaria de parabenizar a cada dos esquilos pela vitória que foi o Leonardo Estudantinho de Argonval. Meus parabéns. Também agradeço a todos que participaram, seja competindo, seja torcendo. Meus parabéns a todos. Aplausos Não podemos fugir do assunto. Andaram acontecendo algumas coisas nesse castelo essa tarde. Eu me reuni com meus colegas docentes, diretores das casas e cheguei a um veredito. Como pior algo de que eu me orgulho muito, devo dizer que todos são inocentes até que se prove o contrário. Foram extraídos cinquenta pontos da casa dos esquilos e cinquenta pontos estão sendo acreditados. Não se pode reagir quando não se há prova alguma e nem evidência para incriminá-los. Estava na sala comunal de todas as casas. É porque mais uma coisa aconteceu. É. A gente estava lá parado e tinha uma luz azul piscando na biblioteca. A gente subiu para ver o que era e não era nada. A mãe estava com medo. E na hora que a gente desceu, a serpente estava sentada e elas gritaram dizendo que alguma coisa bateu no vidro. E na hora que eles olharam para a porta, tinha um vulto parado na porta. Aí a gente parou assim e ficou todo mundo olhando para o vulto. Aí o vulto se afastou. Aí todo mundo começou a apostar. Ela disse que era ela, mas foi um vulto porque ela não entrou logo pela porta. Não, a Alma veio depois também, depois que o Corrimon caiu. O que aconteceu com o Corrimon? O Corrimon da escara caiu. Fez uma barulhão. Mas conta, quem derrubou? Ninguém. Não sabe. Aí depois a Almadama subiu lá em cima na livraria e não tinha ninguém. Ela olhou todos os quartos e falou que não tem nada aqui, está tudo vazio. É, só que na salinha do lado, a gente estava falando que tinha... Gente, e ainda tinha... Tinha gente numa salinha do lado da biblioteca, tinha gente falando que tinha uma pessoa lá. Tinha uma barulha. Só que ninguém sabe. Tira, até não acredite o rosto dela. Dava pra ver, tipo... Não, mas o vídeo era translúcido. Não, mas o vídeo era translúcido. Nossa, o que aconteceu com o rosto? É assim, a gente estava lá... Aí tipo, o vídeo é translúcido da porta, então não dá pra ver os detalhes do rosto. O que caiu o corrimão agora? Sim, caiu. E adivinha o que aconteceu? A gente estava lá, aí a gente viu o rosto se aproximando, aí depois saindo o rosto com o baixo tudo preto. Aí o rosto se aproximando de novo, aí saiu. Aí no meio do nada a Almadama entrou no salão. Vocês estão indo pra lá? A gente chamou a Almadama, porque quando o corrimão caiu, a gente está escutando o passo lá em cima. Aí a gente falou, professora vai lá ver, por favor, quando ela subiu não tinha ninguém lá em cima. Mas a gente estava escutando o passo e a porra do corrimão se jogou na escada sozinho. Não, peraí, eu quero falar uma coisa. Se fosse a Almadama, por que ela arrodeou em vez de entrar? Não pode ser ligado na minha cara não, então. Eu escutei batida no corredor do lado. Mas no meio de toda essa treta surge mais um ícone, que é um homem de preto saído da sala de Almadamas. Eu estou dizendo que a Almadamas está envolvida nessa treta, o dedo podre. O dedo podre faz pssss! Assustador e divertido às vezes. Um homem de preto sai da sala dela e todos os alunos entram em polvorosa, mas o pior é que levamos essa informação para todos os professores e todos disseram a pergunta que o homem de preto não existia. Não existe. Tia, cancela a MB, gente. O ano é 1996. Todos já cansaram de escutar aqui. O grupo, nomeado de Brigada dos Amaldiçoados, queriam e desejavam o sangue puro bruxo. Não é momento pra isso agora. Nós estamos aqui com os nossos queridos alunos, que estão fazendo uma gentileza. É momento de refletirmos sobre a bela história do nosso badil. Um elfo que aguenta no Lago da Sombra também. Principalmente o Bicho do Nato, do Lago da União. Para, para! Ali em cima. Para os quartos! Calma! Calma! Para os quartos, águias! Está todo mundo aí? Todas as águias nos quartos. Droga! Águias para os quartos! Vamos, gente! Vamos para outros quartos! Pode ir! Vem comigo! Aluno das águias, vem pra cá! Águias! Vem, águias! Todos as águias! Vem, águias! Protegere! 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 Aconteceram uma briga do nada! Entre professores! Não foi nada que a gente sabe a história! Mas, no meio dessa briga, um cara que a gente ainda não reconheceu, está com um cajado e está... Não! Ele apareceu numa luz azul! Gente, uma gomega vai ter uma luz azul e todo mundo correu! E agora todo mundo trancado nos quartos! Abre! Abre! Abre por ele! Abre por ele! Por que vocês estão aqui? Ela disse que era para a gente descer para os quartos! Só disse isso! Tá! Isso! A gente está em vários quartos divididos! Está todo mundo junto, mutuado! E as pessoas estão chegando agora! Os monitores estão indo em cada quarto para ver quem pode mudar de quarto! Porque está muito perigosa! E tem monstros dentro de quartos! Eu já ouvi falar isso! Chiu, gente! Chiu! Chiu! Muita gente! MEL Lux! PROTEGERE! 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 political sussurra Completar uma brasil! Ali dá pra você! Vamos! Cooper sussurra! Conseguiram! Consseguiram! Europos sussurra! Vocês conseguiram! Desconseguiram! 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 Um pequeno incidente Mas já está tudo controlado O priorado já está mandando Alguns colegas Para cuidarem disso E o castelo está protegido No entanto eu peço que vocês não saiam dos quartos Não deve ser minha noite ainda Mas o toque de recolher é agora Os que não conseguiram beber água E ainda fizerem podem beber Nós nos vemos amanhã às oito Espero não precisar falar mais desse assunto Segundo ato O sequestro Ah, vocês voltaram Ano 2 Da escola de magia e bruxaria do Brasil Não ano 2, ano 2 de verdade Para nós ainda ano 1 Mas ano 2 Em termos de continuidade da história Tretas continuam acontecendo No nosso badio de brasileiros Os ânimos estão meio estressados Enfremecidos nesse segundo ano Aqui na UIB Os alunos Vivenciaram pela primeira vez Um ataque No primeiro dia de aula Isso nunca tinha acontecido antes Bradadores ou lobisomens Vozes, gritos, muita tensão Aconteceu no primeiro dia E os alunos E os alunos ficaram verdadeiramente assustados Mas Felipe, não tem nenhum registro disso Por quê? Porque a gente não pegou o expresso Para vir para cá A gente veio com o nosso carro voador mesmo Entendeu? Chegamos tarde pela terceira vez Inclusive criamos um ritual Nas últimas três edições Que viemos aqui na MB Chegamos atrasados Em consequência Fomos vitoriosos da Taça das Casas Consequentemente hoje Que chegamos cedo Decidimos Entrar atrasados Tudo bom? Olá Qual o seu nome? Cauê Seu primeiro ano nas águias? Sim Seja muito bem, gente Obrigada Cauê está pronto para vivenciar altas tretas aqui na MB Você está pronto, Cauê? Para as tretas que vão acontecer nesse final de semana? Humau-exa Humau-exa Gosto Gosto de águias antenadas Então, como eu estava dizendo No último final de semana Teve um ataque logo no primeiro dia E os alunos já ficaram um pouco confusos Porque geralmente os ataques acontecem no segundo dia de aula E aí os alunos ficaram meio tensos Com medo Afinal, bradadores, lobisomens O que será que estava invadindo a MB desta vez? Eu sei que, de novo Nossas atenções foram direto para a alma damas A gente sempre desconfia dela Baseada em nada No fundo, ela até é uma pessoa muito fofa Mas tem alguma coisa que a gente olha para ela e fala Culpada Eu sinto que é culpada Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo Então eu vou tentar ser muito objetiva Mas ao mesmo tempo incluir todos os acontecimentos No segundo dia de aula Depois de muitas tretas acontecerem entre os alunos Muitos treinos de argobol noturnos e madrugadeiros Tivemos uma sequência de aulas Que deram meio que uma indicação De que talvez o nosso professor Vladimir Tristão Que estava de volta à escola finalmente A diferença entre o veneno e a cura está na dose Então prestem bastante atenção, meus alunos Estivesse passando por alguma situação complicada Ele estava dando aula, tomando algumas poções A bengala dele não estava funcionando muito direito A voz dele ficava oscilando E alguns alunos acharam, inclusive, que não era o professor Tristão Que estava ali dando aula para a gente Alguns alunos acharam que ele ia ser você Só eu achei isso A mando da federação Da secretaria de educação Do nosso vadio Eu devo informar que as aulas do nosso querido professor Tristão Estão suspensas para averiguações Diretor, isso é inadmissível Mais uma vez O professor Tristão está sendo perseguido Me dê licença Pois estão acontecendo coisas nesse lugar E precisam De respeito como ele precisa Que fique claro Que o professor Tristão Tem o meu apoio A justiça tarda, mas não falha E quem estava para as aulas do professor Tristão Que não terão mais Estão convidados para que venha para a minha aula E agora, continuando o nosso almoço Sem mais delongas Começaremos a servir pela casa das águias Por favor Mas enfim Quequê invadiu a aula do Tristão Para observar as esquisitices Que estavam acontecendo Os elfos estavam muito estranhos Pelos corredores do castelo É antigo É antigo O nosso querido Turelio Estava vendendo informações para os alunos Eis que a Almadamas é surpreendida Em sala de aula Por um buquê de flores Recebido pelo empresário Dono da empresa Que fabrica o Que Bruxo E isso deixou todo mundo um pouco apreensivo Inclusive nosso querido professor Héctor Que como vocês muito bem sabem Tem um teretetê com a Almadamas Há muito tempo, né gente? É antigo Se você não leu Brigadas Amaldiçoados, leia Brigadas Amaldiçoados. Enfim, ele ficou com ciúme, ficou um pouco cabreiro, Almadamas ficou ostentando um buquê de flores pela escola, Turelio ficou vendendo informações para dizer quem havia dado esse buquê de flores para Almadamas e uma curiosidade aconteceu, alguns alunos da serpente tatuaram Oroboros, o símbolo da Brigada dos Amaldiçoados. Tem gosto para tudo, não é mesmo? E um desses alunos veio neste segundo ano, assistiu a aula do nosso querido Hércules Ourinho, um pouco afrontosa, tivemos uma pequena crise na aula de Hércules, mas nada vai se comparar a este próximo final de semana, que começa muito em breve, porque viram várias serpentes com Oroboros tatuadas, hashtag medo, tenho medo das serpentes tatuadas. Bom, depois de um dia muito atípico, com muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo pela escola, vamos para a nossa habitual fogueira dos sábios. Cris, o que aconteceu? Então, como vocês sabem, sábado à noite é dia da fogueira aqui na MB, e rola uma treta, sempre. E desceu uma neblina bizarra aqui. Dá pra ver, dá pra ver, atrás de você dá pra ver uma neblina bizarra. Que assustador esse lugar, só queria dizer isso mesmo. Tá tudo escuro. Estou me sentindo uma treta. Tá frio. Tá muito frio. A fogueira nunca foi, vai ser tão agradável, né? Aterrorizante. Zero contos de fadas. Zero contos de fadas aqui. É conto de terror mesmo. Medo. Muito medo da lhe. Então vamos pra fogueira. Chegou o momento. É a treta. É a hora da fogueira. E a gente está no orto. E na fogueira tivemos uma curiosidade, Hector não ficou em silêncio, Hector enfrentou Hércules Ourinho, eu fui interrompido, mas vou dar seguimento na explicação, sim O ano, o ano, 1996, é só isso que ele sabe falar Parece que é a única parte da história do nosso batio que ele conhece Onde você estudou, moleque? De sapiência Eu não vou mais aturar suas provocações Quer saber? Chega, chega vocês dois Levidato enfrentou Almadamas Essa mulherzinha aí tá com o outro, cara O cara vai existir que eu, o Aydougar E o que te interessa aí? Engula, Merlin! Levi, engula! Questionou os ataques de Inaê Boris gritou Já chega, já basta Mesmo com uma noite tão linda, vocês sempre arrumam o motivo pra fundar o dinheiro Nunca tinha visto isso acontecer na minha vida Boris gritou com os professores Hector gritou com Hércules Ourinho E o professor Hilário Recolheu alguns alunos para ver as estrelas no meio da treta da fogueira Ao redor da mesa da casa de vocês, por favor Ao redor da mesa da casa de vocês, por favor Qual é a coisa, qual é, que nos tira? De novo! Não pode ser Qual é a coisa, qual é, que nos tira? Por favor, mantenham a calma Fá com charada também? Pensa com a gente Estão todos aqui? Sem nunca ter lhe tirado a vida Pobre é tudo o que beber e tem mais de uma mentira Estão todos aqui? Sim Tempo torre É sequência então? Torre do relógio Tempo que se passa na torre Tempo que se passa na torre Torre do relógio Nessa, nós descobrimos que na verdade Hilário não era Hilário, ele estava possuído ou será que era transmorfo, não sabemos Eu só sei que ele levou um monte de aluno para a torre do relógio, amarrou todo mundo sequestrou os alunos e atacou os alunos que estavam aqui embaixo vendo tudo Ali, ali, ali Olá príncipes e princesas do mundo encantado Hilário, Hilário Hilário, preste atenção, lembre-se Não sou Hilário Minha prima O amor da sua vida O amor da minha vida sou eu mesmo, meu querido Platéia Me aplaudam, meus queridos Não Não Quem quer ficar do meu lado? E quem quer ficar do lado dos trouxas? Vamos Vamos! Trouxe-me pra você Exercício Cadê ela? Volte! Aradou a sua boca Flávio dos originos É você que eu quero? Vamos! Volte! Você é minha! Não pudesse! Flávio dos originos! Você também! Vamos Confesso que eu fiquei um pouco assustada Nunca havia sido atacada na MB E fiquei um pouco pensando sobre a minha vida E as escolhas que eu faço mesmo Porque fui atacada Eu prometo a vocês que Seja na função de diretor dessa escola Ou na função de prior Assim como pela mina Nós vamos averiguar a situação e traremos os fatos à tona Por hora vocês estão liberados Queremos que ninguém saia da instituição Que ninguém tente sair O momento de maior perigo já passou Mas nós ainda precisamos averiguar Para ver o que está acontecendo Toda a escola estará funcionando normalmente Até o toque de recolher Se em alguma outra vez E eu espero que isso não tenha acontecido Vocês não tenham seguido o toque de recolher Hoje, sigam! Correto? Os professores conseguiram cuidar do professor Hilário E trouxe ele de volta A sua sanidade Pediram desculpas por todo o acontecimento Por tudo o que rolou Com licença, amigo Boris Diretor Eu queria aproveitar a ocasião E homenagear uma pessoa muito especial Uma pessoa que eu gostaria de dar um abraço Não só eu, como a Alma Damas também Uma pessoa que está fazendo aniversário Marília Ok, tirando o fato de que Hector ofereceu um abraço meu Sem a minha autorização Não só eu não tira Terceiro ato, o retorno. Turelius! Eu sou o Turelius! Deu certo! Que bom que está de volta! Maravilhoso! Meu Deus, vou para a escola! Eu sou o Turelius! Eu sou o Turelius! Tato! Tato! Todo mundo chega! Tato! Tato! Sejam bem-vindos! A gente criou um ritual do nada Nas últimas três edições da EMB Nós chegamos atrasados E fomos campeões da Taça das Casas Então esperamos todo mundo entrar Mérito próprio? Talvez Mas a gente inventou um ritual aleatório A gente esperou todo mundo entrar E agora seremos os últimos a entrar na EMB Porque somos desses Vamos ver se vem ou Ou se não, estou com medo Eu sou águia, eu tenho medo Vamos que a gente tem muita aula agora Damos as boas-vindas Aos cavalos e aos veteranos O que enche o meu coração de alegria Sou Boris Forte, diretor dessa instituição E digo a vocês que não sairão daqui Da mesma forma que entrar, digo isso Com conhecimento de causa No final de tudo Deixamos um pouco de nós Nós levamos muito desse castelo Semana passada Panda Mendes aprendeu a jogar o xadrez chinês Com o professor Orion Lee Aí essa semana Já que ele venceu o professor na primeira partida Ele está ensinando agora para as águias Como que joga Não é não Panda Mendes? Agora você é professor de xadrez chinês Porque a sabedoria tem que ser passada para frente Entendi Está todo mundo aqui já no salão comunal Estudando, se organizando Para poder daqui a pouco jantar Que são os esquilos Águias Serpentes E lá no final os tigres Essa daqui é a Emily Teremos indústria e presença Hoje acompanhando a nossa aula Oi Vamos professores Ah, para a professora vocês dão lugar, né? Detreta is always coming Hoje é o primeiro dia deste nosso novo ano Terceiro ano Terceiro ato Dessa história maravilhosa Que tanto amamos Está com sono ainda, Cris? Sim Ontem à noite Teve uma festa de boas-vindas aos alunos No Javali Bisonho É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra É fogo, é fogo, é salamandra É fogo, é salamandra É fogo, é salamandra É fogo, é salamandra E purificá É puro, fico Tu purifica Espiral, espiral, espiral Surge o gás de ruído Leve fogo, mal E lá Nossa querida Alma Damas Decidiu atacar o professor Levidato Baseado em nada Lançou-lhe um feitiço de confutate E é isso A casinha das cobrinhas Ataca por trás Pela frente É difícil pegar a devidato Se ela estivesse aqui Poderia me ouvir Vim aqui agora Briga, 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 briga Briga, 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 briga Como que as pessoas agora Lançam feitiços umas nas outras Gratuitamente no meio dos alunos Hoje de manhã No café da manhã Inaê brigou Com a madama E com o Héctor Na outra edição O Héctor torturou um lobisomem Na aula dele E isso é proibido O priorado proíbe Que você torture um lobisomem E o pior Não era a lua cheia Ou seja O lobisomem Estava de lobisomem Forçadamente Por um feitiço E agora Inaê não aguentou No café da manhã E realmente Se jogou em cima Falando que não vai admitir Esse tipo de pouca vergonha Nesta escola Nesta instituição Mas aí Hércules se meteu O Levidato ficou rindo Parabéns Todo aquele rolê Que a gente conhece Treta, gente Daqui a pouco tem aula de história E meu coração tá Vem, vem Que eu quero treta Mas tem que prestar atenção Na aula de feitiçaria antes É, vamos ver se vai dar, né? Levi, desculpa, mas A treta é logo depois Virando esquina Covardia no caso, né? Que fofoca Dos bastidores Nós assistimos aula de feitiçaria Com algumas das serpentes Tacuadas com ouroboros E na aula eles disseram Que amam almadamas Porque almadamas os protege Como uma mãe Eu queria muito entender De que eles precisam ser protegidos Será que tem alguém Tacando as serpentes Em algum momento? Enfim, eles disseram Inclusive que A justificativa Para muitas mortes Que já aconteceram No mundo bruxo É que pessoas morrem Todos os dias Faz parte da vida É normal Aí fomos para a aula De Hércules e Ourinho Uma questão é Se você tem orgulho E você não tem culpa Por que vocês são tão atuados? Ai de mim Eu tenho que ser adotado Ai de mim Eu penso esse desenho Por que? Todo momento que estamos Em alguma alimentação Você levanta para falar Serpente? Para quê? Ninguém persegue ninguém É tudo tão justo Estavam lá As sete serpentes tatuadas Com Ouroboros no pescoço Uma forma de homenagear E enaltecer Hector e Almadamas De acordo com eles O símbolo do Ouroboros Que é uma cobra Formando o infinito Pode significar Tanto a brigada dos amaldiçoados Quanto um recomeço Afinal de contas É o infinito Você não tem ali Nenhum ponto final Você pode se redimir O tempo inteiro E reiniciar a sua própria vida Mas eu acho muito cedo Para você querer dizer Que o símbolo Já mudou de significado Assim Curioso é que eles Ficaram em silêncio Na aula do Hércules E o Hércules Falou algumas verdades De 1996 Algumas verdades anteriores Do mundo bruxo Como o livro de Orgânio E eles em silêncio Pleníssimos O professor Blasmy Cristão Entrou na aula E também explicou Como que ele perdeu A família dele E ficou oito anos Em reclusão Por conta de um crime Que ele não cometeu Falamos de 1996 Ou 98 E também questionamos Como que um assassino Com mais de 46 mortes Nas costas de luz E as pessoas Fui acusadas Podem trabalhar aqui Tudo porque Ele teve suas poções Manipuladas Por um certo alguém E aí o professor Boris Também diretor Da escola Da MB Entrou na aula E mais uma vez Silenciou os professores E encerrou a discussão Nós vamos discutir isso Nós três Na sala de professores Para as salas de aula Quem é da turma Professor Cristão Por favor O senhor finalize a sua aula Não vistam vocês A capa da injustiça Então mas qual? Injustiça? Injustiça Se acompanha por favor E não vistam vocês Uma capa E tornem nela A sua aula Boa aula pra vocês Boa aula pra vocês Antes de começar a aula Uma damas invadiu a sala Ah sim Aproveita que tem essa manela Azul Porque a lenha pode ser Eu não Eu esperando você De maneira alguma Será? Papai não teve medo Por que que eu vou fazer isso? E é isso que eu não entendo Nas serpentes Existe uma proatividade Em se defender de um ataque Que nem aconteceu É curioso Divertido Ambrá-la Tá sendo um ano divertido Bora lá Bem-vinda Tô andando pelo espaço Sentindo a terra no pé No campeonato do ArgoBall Deste terceiro ano letivo consecutivo Claro que os tigres venceram Porque eles são o que? Força Muita força E apenas força Muita garra E apenas garra Eles são muito bravos E a gente fica Um pouco de medo Às vezes E aí depois do ArgoBall Nós fomos ter Aulas noturnas Do segundo ano E o pessoal do primeiro ano Ficou estudando Enfim Se organizando Pro dia seguinte Pra prova E tudo mais Nós fizemos aula Da professora Inaê Recomendo super Pra quem vê Na MB no ano 2 Que faça Essa aula do ano 2 Dela Porque tem sereia E foi uma das experiências Mais delicadas E lindas Que eu já tive aqui Na MB Ver uma sereia Na piscina E ela é tão Sincera Tão Instinto puro Sabe? Foi lindo Foi uma das cenas Mais bonitas Que eu já vi aqui Tchau 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 E o lado do braço, o lado do braço, o lado do braço Fraco da cabeça esse mini vilário Depois a gente viu a Inaê, quer dizer, antes da sereia né A gente viu a Inaê fazendo algumas coisas bem legais Ela deixou todo mundo numa frequência bem estável Tanto de coração quanto de mente, foi bem gostoso, é sempre bom Venham na Imb para enaltecer Inaê porque é sempre bom Depois a gente foi pra aula de defesa antitrevas E é aí que a treta começa Professor Hector, um professor arrependido de seus momentos nas trevas Que no primeiro ano faz tanta questão de ensinar sobre o seu valor no mundo Sobre o quanto você é importante nessa vida No segundo ano ele decide te ensinar a se defender de lobisomens De um ataque de lobisomem E ele traz o lobisomem himself pra aula dele Preparado Zê? Eu nasci preparado E a gente é fácil das trevas E a gente ficou, eu tava tipo, aqui assim ó Eu aqui e o lobisomem bem aqui, na minha frente Entendam Que na alicantropia Muitas vezes nós somos jogados De um lado para o outro Jovem bruxo Eu tenho muita Tendo convicção Que vocês sabem muito bem o que deve ser feito E aí? Eu não sei se você conhece o rolê do mundo bruxo Mas é meio que proibido você torturar criaturas Enfim, uma pessoa que tem a maldição do lobisomem Ela não tem isso por opção Aí o que é importante você saber O priorado e o ministério da educação Eles são contra a utilização de criaturas Principalmente amaldiçoadas Pra ensinar os alunos Principalmente maldições de tortura e tudo mais E o professor Hector trouxe Com uma autorização questionável do professor Boris Só que ele não esperava que a nossa querida diretora da Casa das Águias Inaê, defensora dos fracos e oprimidos e criaturas amaldiçoadas Entrasse na sala, avançasse no lobisomem Fizesse um ramana-ramana em Tupi-Guarani E soltasse o lobisomem Você tá vendo? Fica com isso Fica com isso Fica com isso Sai nutrients Fugiu, fugiu Fica com isso Fica com isso Fiquem todos aí Fiquem todos aqui Fiquem todos aqui Soltou o lobisomem na minha frente O lobisomem virou a minha mesa E jogou as minhas coisas Para todos os lados E é nesse momento que eu aviso vocês Caros seguidores, que Cris Siqueira Morreria numa situação dessa Porque eu fiquei assim, ó Só o que eu quis fazer mesmo Então, como vocês sabem Eu sou uma pessoa que fala muito Então, eu conversaria com o lobisomem Teria morrido em 3 segundos Teria morrido em 3 segundos Depois eu voltei para catar minhas coisas Porque eu esqueci de todas elas O lobisomem, enfim, ele deu uma assustada numa galera Ele saiu da sala de aula e invadiu o salão principal Onde os alunos estavam estudando E aguardando o jantar acontecer E aí, gente, foi aterrorizante Foi todo mundo para um canto As mesas se bagunçaram, o lobisomem fez E saiu correndo de novo Os professores estavam atrás dele Conseguiram abater o lobisomem E enviá-lo para a prisão de direito lá Boa noite Ou mesmo seria se eu tivesse somente que Parabenizar a Casa dos Tigres Pela vitória no campeonato de Argobol Mas todo mundo aqui viu o que aconteceu E viu que quase atrasou o nosso jantar Não sei, fez isso Os alunos que foram atacados Infelizmente tinham sido atrasados E passam bem e estão fora de direito Também já acionei o piorado O lobisomem já está detido E está controlado E vai ser conduzido a outro local Bom, eu deveria lembrá-los também Que hoje nós teríamos uma atividade extra Às 22 horas No entanto, eu não estou vendo clima nenhum Para compartilhar nada Não, Boris, não A atividade continua mantida Mas eu vou ser bem claro Fiquem uns com os outros Protejam-se Eu não quero mais que isso aconteça Está entendendo? Estão entendendo vocês também? Eu não quero que isso aconteça mais A atividade está mantida Pelo menos Por enquanto Pelo menos até o momento Vamos ver se não acontece mais nada Vamos continuar Serpentes Jantar Aí jantamos Depois fomos para a fogueira Não sei se você sabe Mas a fogueira dos sábios Sempre dá treta Assim como você já viu No início desse vídeo Duas vezes Não sei se você já viu Música Estamos agora na terceira treta Que eu considero uma das melhores tretas que eu já vi nessa fogueira A gente teve algumas revelações, algumas coisas bem diferentes foram ditas A gente foi um pouco mais além no conhecimento dos sábios E foi falado muito sobre história, sobre o seu papel na MB Quem é você aqui, o que te trouxe aqui, o que a MB acrescenta à sua vida Então eu achei muito legal que a gente ouviu algumas experiências trocadas de alguns alunos Levanta, tem falinhão? Uma família A esperança de que pessoas diferentes podem coexistir em harmonia Mas óbvio que teve treta, teve confusão, o Levidato saiu, a Madama saiu, o Héctor saiu Cadê os Ouroboros? Os Ouroboros, lembra? Das sete serpentes tatuadas de Ouroboros? Não estavam na fogueira Isso estava acontecendo Eu sei que algumas delas voltaram correndo Báris, professor Báris, professor Báris, o professor Héctor precisa de você Voltamos correndo para o salão principal Chegamos lá e o professor Héctor estava desacordado Onde está o professor Cristão? Por favor, se lembra Alguém me pôde falar o que aconteceu duas vezes? Nós somos atacados por criaturas Que tipo de criatura são? Eu não sei! Você acha que eu ia saber que tipo de criatura? Os outros Ouroboros com cara de Oh, encontrei o professor Héctor no meio do caminho Oh, como a vida é tão agradável Estava eu caminhando pelo castelo Quando de repente Héctor desmaiado Há uma dama chorando E vim correndo porque sou muito boa, sou serpente Para chamar o professor Báris para ajudar Eu posso fazer um parênteses aqui, Pana Mendes? Sim! Eu não acredito em vocês, queridos serpentes Eu não acredito nessa bondade toda Morando em seus corações Eu não acredito que vocês encontraram o professor Héctor nos corredores Eu não acredito que vocês estavam Sassaricando fora da fogueira Numa atividade obrigatória para os alunos da MB Vamos ser bem justos Eu fico pensando Por que as águias não encontraram o professor Héctor? Porque estavam na fogueira Porque os esquivas não encontraram o professor Héctor que estavam na fogueira Porque os tigres não encontraram o que estavam na fogueira Porque as serpentes não encontraram o que estavam na fogueira Onde estavam as serpentes? Dos Oropórios É... Pensem nisso Quero teorias aqui nos comentários Teorias, reflexões, acusações Podem utilizar os comentários para apontar dedos Não estamos... Aquela que eu virei aqui de repente, né? Podem acusar Não, eu não me importo Eu não me importo Lavo minhas mãos Mas aí, não foi só isso, né? Não, aí que aconteceu Treta, né? Aí todo mundo Ai meu Deus Aí de repente, brada dores É... Puta, se alguém vim por cima Pala Pensa lá em cima Não, não Ah tá, é muito bom Atenção 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 ucesa Atenção 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 ORAGAD.com Oi, bradadores, sim, bradadores, assim, ó, eu tô aqui, bradador tá aqui, ó, assim, ó, ó, bradadores na minha cara. E aí, foi tenso, foi estranho ter bradador, não foi estranho? Foi bem estranho. Porque a gente sempre tá no quarto e os bradadores, pô, 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 mas de repente eles estavam aqui, ó, e eu, que isso, bradador, tô doido. E aí, a gente fez um círculo, os professores cercaram a gente, algumas serpentes se meteram nesse círculo, ao lado dos professores, e eu fiquei pensando... Eu não vi. Sim, deram as mãos e ficaram atacando os bradadores, e eu fiquei aqui na minha posição, refletindo sobre quem é você na fila do pão. Não, não sou competitiva, eu sou justa. Eita, é Hércula Azourinha. Hércula Azourinha. O que são os Ouroboros? Por que eles são protegidos? Eles são protegidos? Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro! Vem, 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 tem mais, tem mais. Vamo, 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 vamo. Fechou a porta, ninguém mais entra. Ele foi embora, o bradador. Fecha a cortina, fecha a cortina. Meu Deus, que susto, tudo é debaixo da cama! Os bradadores, um bradador acabou de entrar na janela. Logo depois que a luz apagou, ele começou a bater no vidro e todo mundo se juntou pra fazer a... E eu protegi todo mundo, tá? Eu não gritei. Eu não gritei. Essa aqui eu vi um grito, só eu vou pra cá. Ninguém aqui gritou. É, é. Gente, o negócio aqui tá aqui, ó. Juntou a mão e não larga mais. Que não seja a mão da varinha. Não. Não, 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 não. Ó, 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 ó. Eles abrem porta, hein, gente? Como assim? Eles estão lutando bem aqui no quadro principal. E o Hércules tá aqui nesse corredor aqui no frente do Seja Morro. Ele já chegou pelo milagre. Aqui, perto da janela de vocês, várias vezes. Nossa, uma magia atrás da outra. Ó. Ó. Fomos mandados pro quarto. A gente foi pro quarto 101, que era o quarto de muitas águias e a gente queria ficar junto porque a gente é super águias e a gente fica super unido. E aí a gente foi pro quarto deles, todos juntos, cada um numa janela. Super organizados, tentando ver todas as coisas. Fazendo nossas planilhas. Sim. E a gente viu bradadores, magos negros e petros romanos. Cadê eles? Cadê eles? Não sei. Eles não viram. Eles estavam atrás do carro. Ó, 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 ó. Eu tô vendo. Grita lá, lá fora. São magos negros, são magos negros. É a alma. Magos negros. Não. É a alma. Gente, o moço do cajado tá no meio dessas plantinhas aqui, ó. Gente, olha só. Tá passando vários magos negros que vêm daí. Ele passa pelo portãozinho que o pessoal tava lá. E eles tão saindo lá pra fora, com cajado, cheio de cajado. Eu estava na janela, assim, ó. Janela, ataque, piriri, pão duro. De repente, Petros Romanov, assim, ó. De cajado. De cajado. Assim, ó. Cajado. Senhoras e senhores. Eu fiquei, o cajado! Eu dei um berro na janela. Talvez Petros tenha decorado a minha voz. Me importa nem um pouco. Eita! Computante, 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 computante Ai ai Computante Aaaaaah Resele Já chega Já chega! Já chega! Já chega! Já chega! Já chega! Menino! Menino! Meu Deus! Meu Deus! É maldição de morte! É a morte! Meu Deus! Meu Deus! O que o poder vai ser preso? É isso tudo! Já basta! Me rilam! Me rilam! Me rilam! Olha! Já estou indo! Tá montando sim, tá montando sim. O que foi atingido? Será que é ele? Meu Deus, não é ele. Ah, Petrus. Petrus, querido. Me aguarde. Eu vou me formar. Eu vou virar prior. E eu vou priorizar encontrar você. Eita! Ameaças no YouTube. Aí o que acontece? O menino Petrus, ele tava fugindo, né? Assim, não tava fugindo. Ele estava pleno sessaricando pelo castelo, porque ele é desses. Ele é dono do ambiente. E ele tinha magos negros do lado dele e eu fiquei meio chocada com isso. Bradadores sim, seguindo e tudo e fazendo o rolê do Petrus. A galera do Ouroboros, magos negros, Petrus, eita. Assim, eu tô te dando elementos. Você... É, você monta história. Você monta história. Esse é. No fim de semana em que Ouroboros estavam no castelo, Petrus Romanov também estava. Com o cajado, esquilos. Petrus Romanov esteve na sala de vocês na edição de setembro. Eita! É só isso que eu quero dizer. Ele entrou pela sala de vocês, ele estava na sala de vocês. Mas por que ele foi para a sala dos esquilos? Se o Petrus estava na sala dos esquilos em setembro, aquela parada que viram no quarto das águias de um cara de terno preto andando por aqui... Faz sentido. Enquanto a treta estava toda do outro lado... Era Petrus Romanov. Era Petrus já aqui no castelo. Cara, ele estava nas salas comunais aqui das casas. Surreal. Enfim, estou chocada retroativamente. E aí os professores começaram a defender o castelo, a luz acabou. Foi um caos do magro negro da vida. E aí Petrus Romanov pegou o cajado dele e ficou... Ramana, Ramana. Maldições proibidas. É, a gente não pode falar. Não podemos, então vamos substituir todas as maldições proibidas por Ramana, Ramana. Ele ficou... Ramana, Ramana, Ramana. Eu sou Petrus Romanov. Pá, pá, pá. Aí o Boris ficou... Petrus, você não vai conseguir. E os professores... Estatum datum protegere. E todo mundo... Confutatis. E aí de repente todos os professores entraram e todo mundo... Varinhas para todos os lados. E os alunos... Passou um bradador embaixo da minha janela. E eu gritei... Confutatis. E o bradador ficou confuso. Afinal, Confutatis. Ele não esperava um ataque a ele. Ele não esperava. Porque o bradador estava... E eu... Confutatis. E ele... Opa, querida. Confuso. E aí o Petrus estava lá... Ramana, Ramana, Ramana. E o Boris... O Boris saiu da escola. Não. E... Ramana, 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 Ramana. Ramana, Ramana. Só maldição imperdoável. Eita. O diretor. O bonzinho. Não era o diretor que estava ali. Era o Boris forte. O comandante prior. Eita. Ele estava ali no... Pá, pá. Petrus. Vá catar coquinho outro canto, Petrus. Aí o que me preocupa. Beleza. Terminou o ataque. Voltamos para o salão comunal. Já digo o que me preocupa bem aqui. Statum, datum, protegere! Statum, datum, protegere! Grande salão. Grande salão. Grande salão. Grande salão. A gente tem um comunicado aqui do Boris. Ele está aqui. Tivemos hoje um pequeno incidente. É só que vocês voltem para os seus quartos. Tenham uma noite tranquila. Vejo vocês amanhã no café da manhã. Amanhã tem que ir ao meu nome. Alunos. Vamos esperar chegarem todos. Algumas emoções extras. Não muito boas. Mas fico feliz que todos estejam bem. Como diretor eu peço desculpas. Mas... Dessa vez a culpa não foi nossa. Sofremos... Algumas invocações de alguns invasores nesse castelo. Por hora... Até amanhã de manhã. Tudo que eu posso dizer é que tentem ter uma boa noite. Todos os alunos estão dispensados para os quartos. Diretamente para os quartos. Todos agora. Exceto as serpentes. Todos os outros. Sai. Em silêncio por favor. Vamos gente em ordem. Vamos gente. Voltamos para a sala principal. Chegamos lá. O professor Hector continuava desacordado. Uma dama... Ai me desculpe Hector. Me desculpe. Ai Hector vai morrer. Estava lá tensa. Tris. E Hector lá desmaiado. Desacordado. Todo mundo meio tenso. Todo mundo meio tipo. Ai meu Deus. O Petros voltou. O Petros voltou. O Petros voltou. O Petros voltou. Muitas fofocas de Petros voltou. Eis que o professor Boris falou. Queridos alunos. Nada aconteceu. O Petros voltou. Mas está tudo bem. Voltem para os seus quartos. E tenha uma boa noite. Querido Boris. Você está dizendo que Petros voltou. Eu joguei um confutatis num bradador. E ai você fala. Durma em paz. Querido. Não foi um filme que a gente assistiu. Entendeu? A gente foi atacado por um lobisomem. Por um bradador. Por Petros. Por um mago negro. Não faz sentido. Entendeu? Eu sei que sua tolerância vai além do normal. Porque você é um prior. Mas há um limite querido. Exatamente. Há um limite. E você ultrapassa ele o tempo inteiro. Fomos para o quarto. Porque somos muito obedientes. E o Boris falou. Todos para o quarto. Menos as serpentes. Eita. E ai que eu começo a ligar os pontos de novo. Pensando. Oroboros. Não estava na fogueira. Acharam o Hector como a damas. Chamaram o Boris. Onde estavam esses oroboros? E ai ficamos sabendo. Pela língua solta. Que corre pelo castelo. Afinal de contas. Somos das fofocas. Que o professor Boris ficou com as serpentes. No salão principal. E depois falou. Serpentes. Podem ir para o quarto. Porque eu vou ficar só com os sete oroboros. Eita. E ai não sabemos o que aconteceu. Obviamente. Afinal de contas. Foi um rolê íntimo ali. Entre Boris e oroboros. Somos dos sabios. Não contam para ninguém. Exatamente. Porque eu cismei. Que eu vou para o Egito. Estudar sobre a Kenaton. E as estrelas do amanhã. Porque olha. Se brota oroboros na escola. Tem que brotar as estrelas do amanhã também. Essa é a dica que eu dou para vocês. E para quem não conhece esse universo. Então. Você pode conhecer pelo livro. Brigada Amaldiçoada. Que é o primeiro livro desse universo. Nele você vai conhecer. Quem é Petros Romanov. Como se formou a primeira Brigada dos Amaldiçoados. Quem é Héctor. Quem é Alma Damas. Quem são os professores. Ai você vai poder conhecer. Onde fica a Vila Vareta. Que é onde fica a Escola de Magia e Bruxaria. E muitas outras coisas desse universo. Tenho certeza que você vai amar. Agora em março. Lança o segundo livro da saga da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil. Que é Estrelas do Amanhã. E lá você vai conhecer um pouquinho mais. Sobre o lado bom do mundo bruxo. O lado da luz do mundo bruxo. Que são as estrelas do amanhã. Lideradas pelo grande mestre. Akenaton. Cadê sua varinha? Eu não sei se vocês sabem. Mas Panda Mendes é fã de Akenaton. E ele fez uma varinha para ele mesmo. Chamada. Mistério do Nilo. Mistério do Nilo. Que tem vários símbolos. Assim como a de Akenaton tinha. E a dourada. E tinha uma cobra. Uuuu. Enfim. Eu sonhei gente. Agora na última noite da MB. Eu sonhei que eu estava no Egito. Pesquisando sobre Akenaton. E aí eu fui conversar com a Vanessa. E ela disse que ela fez isso. Que ela chamou um guia e falou. Moço. Akenaton. Me coloca na rota do Akenaton. Me coloca na rota do Akenaton. E foi lindo. Enfim. Quem sabe. Agora que as serpentes viraram. Oroboros. De sucesso. As águias não decidam virar as estrelas da manhã do sucesso. Também. Sempre tem que surgir a luz para apagar as trevas. Não é mesmo? Quer dizer. Para acender as trevas. Não é para apagar as trevas. Treva. Shhh. Meu filho. Eu já sou muito do mal. Ah. E quem ganhou a taça das casas foi a serpente. Oro. E é só isso que eu vou dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Para a gente foi uma experiência muito sensacional. Viver essas três edições da MB que contaram uma grande história. A gente viu tudo nascendo em setembro do ano passado. O cajado aparecendo. O ataque de Petros aqui em cima. Foi bem aqui em cima que ele apareceu. Pela primeira vez aqui no castelo. Com o cajado já. Depois na segunda edição. Ele manipulando a figura do Hilário. Para sequestrar os alunos. E proferindo as palavras da Brigada. E dizendo que a Alma Damas não podia atacá-lo. Nem o Héctor. Enfim. Foi bem consistente essa história. Sabe? E agora no grande finale. Que ainda não é o finale. De termos finalmente aí o retorno de Petros Romanov ao mundo bruxo. O que me preocupa como pessoa que acredita nesse universo. A gente está falando que um dos piores bruxos desse universo. Fugiu de uma das cadeias de maior segurança. Num universo em que a tolerância se construiu. Porque a última guerra foi em 1996. Temos alunos que admiram esse bruxo das trevas. Temos alunos que não sei se fariam qualquer coisa por ele. Não sei se se permitiriam intimidar por ele. Não sei se o ajudariam de alguma forma. Não estou dizendo de coração. Mas talvez por intimidação. Porque ele é um psicopata do mundo bruxo. E tem as pessoas também. Pessoas que vivem nesse mundo. E que podem sofrer consequências novamente. Assim como foi na guerra de 1996. Em que muitos juruais morreram também. Nunca se sabe o que Petros quer fazer. O que vai acontecer nesse mundo. Quem vai ser a vítima. Tem muito espaço aí para ter treta. Acompanhe todas as novidades sobre a MB. Sobre o Instituto Flamel. Lá no Instagram. Vou deixar tudo aqui na descrição. Agora também muito em breve vai ter a Badiu TV. Que é o canal do YouTube com toda a programação de televisão do Badiu. E do nosso mundo bruxo. Espero que vocês curtam bastante. Lembrando que no segundo semestre desse ano tem mais uma edição da MB. Tem edição especial de Halloween. E tem edição especial do Instituto Flamel. Que é de ensino superior. E mesmo se você não estiver vindo para a MB. Você pode fazer também. Os links vão estar todos aqui na descrição. Foi incrível. Foi mágico. Não quero ir embora. Não quero ir embora. Mas foi lindo. Espero que vocês tenham gostado de viver todo esse período com a gente de contação de história. Se você viveu uma dessas três edições da MB junto com a gente. Comenta aqui que eu quero saber quem é você. Qual é a sua casa. E qual edição você viveu com a gente. Que foi muito legal. Enfim. Foi incrível. Beijo. E fica aí com o castelo da MB. Força da paz. Cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz. Que acabe em as fronteiras. Nós somos um. Força da paz. Cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz. E acabe em as fronteiras. Nós somos um. Força da paz. Cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz. E acabe em as fronteiras. Nós somos um. Força da paz. Cresça sempre, sempre mais. Cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz. Que reine a paz. Que acabe em as fronteiras. Nós somos um. Amor, 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 amor Amor, 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 amor Olá, meu nome é Inayê, eu sou diretora da Casa das Águias Olá, caros alunos, eu sou o professor Hilário Forte Nobre e estou convidando todos vocês a vir à EMB, Escola de Magia e Bruxaria do Brasil Olá, meu nome é Hércules Lourinho, sou professora de História Mágica aqui na EMB Meu nome é Alma Damas e eu sou professora de Adivinhação da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil Olá, eu sou o professor Hector Sayão, a minha matéria é Defesa Antitrevas e eu espero que todos vocês, jovens bruxos, compareçam ao próximo ano letivo aqui na Escola de Magia e Bruxaria do Brasil A magia é real Venham Por favor, se vierem, entrem na grade com a minha aula Sim, muito obrigado, prazer em conhecê-los Então vem, esperamos por todos vocês de Portas Abertas EMB, Escola de Magia e Bruxaria do Brasil Aqui a magia é real Pode Olá, queridos amigos, meu nome é... Você tem que falar mais alto, pode só, pode, por favor? Sim, senhor Olá, queridos amigos, eu sou... Ixi, tava olhando pra cá que é o microfone Eu sou o Rafael Guaxinim Não, vota tudo, 12 horas Tá bom Nossa, virou o tipo, o roteiro Olá, queridos amigos, sou eu, Rafael Guaxinim O rei dos esquilos e dono do cajado, o mais perfeito aqui da EMB Convido vocês para a próxima edição da EMB Estarei esperando Vou, 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 morro Vou, 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 morro Para de tomar, não me acalme Para de tomar, não me acalme